E deixo-vos então com a minha colega Adelina para o minuto do professor. Ora bem, olá a todos. As atividades que eu hoje vou trazer aqui, algumas delas já as trouxe, porque o lixo espacial é um tema sempre online e, portanto, não se esgota assim tão rapidamente. A primeira que eu trago aqui é uma que eu gosto particularmente porque, de alguma forma, introduz uma nova metodologia. Portanto, na prática, são distribuídos aos alunos cartões, em que cada um destes cartões tem, portanto, uma profissão e a descrição da profissão e são, portanto, pedidos aos alunos que se integrem na profissão que lhes está distribuída no cartão e que discutam o problema do lixo espacial e com algumas questões que são realmente, portanto, escolhidas pelo professor ou pelo conjunto de alunos. Estão aqui alguns exemplos e, portanto, isso serve como promoção do debate na sala de aula sobre este tema e leva, com certeza, também a aprofundar diversos conhecimentos num tema tão ato como este. Obviamente que, hoje em dia, há várias formas de promover o debate. Está aqui uma sugestão de integração, de utilização do chat GTP para promover o debate. E aproveito para dizer que, portanto, seja em inglês, seja em português, que é ligeiramente lento, é preciso também, e eu chamo a atenção a isso, discutir a utilização desta ferramenta na sala de aula e parece-me que esta será uma boa partida, um bom ponto de partida, até porque, muitas vezes, as respostas que nós obtemos são muito vagas, são muito gerais e são muito pouco específicas sobre determinados temas. Portanto, parece-me que será uma boa forma de começar a utilizar e ver quais são os prós e contras da utilização desta ferramenta na sala de aula. Depois, tenho aqui uma outra. Esta, sim, é uma atividade prática de mãos na massa, como a gente costuma dizer. E, portanto, o professor Mário Lino não se deve lembrar, mas esta atividade, a parte científica desta atividade foi, de alguma vez, ajudada pelo Mário Lino. Nós tínhamos muitas dificuldades em fazê-la e é uma atividade que é feita a nível de 12º ano e resulta lindamente e, portanto, é mais uma proposta que deixamos aqui para os nossos professores. Esta, sim, é mãos na massa. E, finalmente, tenho para os alunos mais novos também uma proposta muito divertida, que, no fundo, é colocarem o que sabem sobre o lixo espacial sob a forma de desenhos. Portanto, pode ser utilizada do pré-escolar ao quarto ano do ensino básico. Eu, propriamente, acho um divertimento fazer isso com alunos de 7º, 8º e 9º. Os desenhos já são, enfim, não tão naíveis, tão naturais como um dos dos miúdos mais novos, mas é uma delícia vê-los e, inclusive, eu mostro aqui alguns que até propõem novos temas para discussão. E, finalmente, temos que acabar de uma forma desconchave do ouro, que é mais um vídeo do Paxi, Paxi e a Limpeza do Espaço, que vai, daqui a pouco tempo, ser integrado na página do IZERO como recurso. E, pronto, por hoje é tudo e até ao próximo Espaço à Quartas.